Bom, hoje são nove dias de maio de 2023, nesse momento nós estamos indo a peça ainda aqui do Porto Rico, aqui do garimpo de Porto Rico e nós vamos até para o Porto, no Cais lá, bora lá Reverson, vamos lá, pegar a lancha, eu tô aqui com o Reverson, a pessoa que eu conheci aqui no garimpo, cidadão, cristão, coisa que é rara a gente encontrar no garimpo, evangélico, e a gente vai aqui batendo papo como aqueles profetas no caminho de Amaus, bom dia. Bom dia para todos aí, de pedreiras, estamos aqui na região do Porto Rico, pegando o porto, sou piloto aqui de voadeira nessa região, trabalhando com um patrão, gente boa, gente fina, e nós estamos aqui para ajudar uns aos outros, né, para fazer esse conhecimento grande aqui. Reverson, você já tá há quanto tempo nessa peleja? Estou aqui há três anos já, subindo dezentos altos para Pajós aqui, com uma voadeira, carregando cargas e sobrecargas. Beleza, percebeu aí o sotaque, cargas? É, aqui no Pará as pessoas tinham. Valeu pedreiras, e vamos pegar aqui o barco para Jacareacanga. Estamos juntos, estamos juntos.